Música Equipa Fundação Conservação Flora Fauna, Kudai Parapaoan, Iha Dolokoan Fundação Conservação Flora Fauna, Hala Atividade Kudai Parapaoan, o objetivo é proteger a floresta, o tema geral, a dia no preparar fatos inseguros do animal sida em memórias e da área costeira. Atividade Kudai Parapaoan, o objetivo é proteger a polícia administrativa do município Dili, sexta-feira. Diretor Executivo KFFHT, Organização Conservação Flora Fauna, Serviço Hamuto, com a companhia Henneken Timor-Leste, realiza atividade Kudai Parapao e espécie tolu hamuto Krihunrua. Kudani espécies tolu, espécies siriops tagal, siriops australis, no rizopora piculata. Aisir é a função barata lima, incluindo absorção de carbono dióxido. Também o sistema mangrove absorção de carbono dióxido é a lima comparada com aiori siri e raimaran. Além disso, mangrove é a função de selos, nós somos fatimados por animal, tanto animal taseu ou animal raimaran. Por exemplo, o sistema mangrove é o necroncente, sangue, e o sistema mangrove. Existem todos os maisos e os maisos do transporte, então é o sistema mangrove. E o sistema mangrove é o valor de carbono, como é, que é o sistema mangrove. que o sistema luta, se não mostra o ruim. E a Fatin Hanessan, representante e assessor executivo, secretário de Estado Florestal, César Tino José de Carvalho, até tem mais muito que o secretário de Estado Florestal desenvolve natureza saemata clutã em Timor-Leste. E da outra técnica, o programa direi mostram aí no governo, o Ministério da Agricultura, direi secretário de Estado Florestal, atuarei com o Navarro, aí para a par, direi. E só por phaneiro, conservação natureza em guia, quando a fundar a par, para, aí muito importante, também a fascinante, maior valor, a economia deve ser mais boa, até parece, o proteção, conservação sabe, luta e a larga, e luta e viratória, a área costereira, deve ser mais la football, G rise na capitão e 好, até também e o fome, ele morou para mim, e agora nós recebemos a Secretaria de Estado Floresta a celebrar a nossa oportunidade de votar, e nós convidamos a votar para participar da Aiparapa, e é muito importante. Além disso, o Brasil Ribeiro é um atividade que a Companhia Hineken Timor-Leste promete no suporte na fatiga conservação flora e fauna no futuro. É um atividade que o Brasil Ribeiro é um atividade que a Companhia Hineken significado a emissão de gas, emissão de transporte de estes, A participante Sirenebe Kudai Parapa Owen Husi Representante Membro Governo Liuzi Secretário Estado Floresta, Café e Plantas Industriais Ministério Turismo Liuzi Direção Ambiente Agência Internacional Autoridade Local Força Componente Naval no Estudante Universitário Sire